O comando de operação de cerrada engloba tanto o ambiental como o rural e o batalhão de divisas. Então, na verdade, as abordagens do batalhão ambiental em si visa evitar a prata de crimes contra a fauna, contra a flora. Muitas pessoas ainda insistem, mesmo sabendo que a lei não permite transitar com pescados, as armas têm que ter o devido porte, ter o devido registro e todas as abordagens nessa situação, as pessoas serão conduzidas e apresentadas à autoridade policial. Nós estamos com vários casos, várias denúncias nessa situação, estamos repassando todas para que sejam verificadas, estamos criando um novo canal agora de denúncia que chegará diretamente ao comando de operação de cerrado, onde nós vamos estar verificando todos os crimes contra a fauna, contra a flora, onde nós tivemos várias operações, várias operações tanto em Aruanã como Iporá, Jussara, Cristalina, desde o crime contra a fauna e a flora até mesmo o tráfico de drogas e principalmente o indivíduo que sempre cometia furtos e roubos em propriedade rural na área de Aruanã, nós determinamos equipes para que deslocasse até lá e ele não obedeceu a ordem emanada das autoridades, entrou em confronto com a equipe do batalhão rural e a nossa resposta está sendo dada à altura e será dada à altura. Então, mais uma vez, esse aí foi um crime cometido, uma abordagem, abordagem do batalhão, bloqueios estão sendo realizados nas vias que dão acesso aos rios que cortam o nosso estado e é assim que tem que ser. O batalhão ambiental estará tanto na água como nas estradas que dão acesso aos rios. Coronel, a gente fala sobre um outro assunto também, a apreensão de máquinas que eram usadas para a construção de um barramento, né? Como é que foi isso? Na verdade, assim como eu bem disse anteriormente, além do nosso patrulhamento realizado, nós necessitamos de informações para se chegar até propriedades que estão cometendo esses crimes. Principalmente, esse crime em si gera um impacto muito grande na fauna, na flora e todos esses deslocamentos das nossas equipes são através de denúncias. Denúncias realizadas tanto no batalhão ambiental, que tem a sede em Abadia, como no comando de operações de Cerrado. Nós temos os Instagrams das unidades, temos os Instagrams do batalhão rural, do batalhão divisa, tem o Instagram do batalhão ambiental. Então, nós estamos prontos para receber todas as denúncias. Esse aí foi um caso que a Polícia Militar, com o batalhão ambiental, deslocou já com os órgãos ambientais, porque nós deslocamos não só a Polícia Militar, mas deslocamos também com os órgãos ambientais toda a parceria de forma integrada para que evite um mal maior e principalmente um impacto muito grande junto à natureza.